Bom, no capítulo 1, ficou evidente que pro foguete, estar numa terapia era uma mistura de prisão com exílio. E que o Francis era daqueles tipos aos quais a gente se apega de primeira. Camila Pistori colocou uma simpatia na Virgínia que eu não havia previsto. E foi submetida a uma canseira que só uma atriz valente consegue enfrentar com o bom humor. Ô, Senhor! Ficou clara a urgência de João Pedro em melhorar do seu ciúme patológico e a culpa de Yasmin por ser casada com dois homens. Vera permaneceu um mistério. Cara, pior que só tem maluco na terapia, cara. Só sequela brabo, assim. Só pra tu ver, tem uma mulher que é casada com dois homens ao mesmo tempo. Homenagem, os bagulho, assim. Tem um maluco que é... ele tem tipo uma doença de ciúme, tá ligado? Tem um cara que é... esse mulher que é engraçado. O cara era famoso pra caralho, assim, no século passado, tipo, fazer shows, caralho, agora não faz mais. É um bando de maluco. E a terapeuta, cara, não fala porra nenhuma, cara. Eu fico pensando, cara, pra que que essa porra ajuda, sabe? Uma mulher procurou no meu escritório, ela alegava que tava desenvolvendo um quadro crônico de depressão, com, assim, com indícios de suicida, tentou suicídio várias vezes, fracassou. Até um dia que ela resolveu contratar uma pessoa pra matá-la. Ela pagou adiantado o criminoso, só que ele não... Tem que ser adiantado mesmo, né? Ela não teria ido no consultório me consultar. Mas ela queria que eu entrasse na justiça contra o sujeito, pra ela reaver o dinheiro que ela havia pago pro criminoso. Lisa ama a inteligência, a generosidade e a ética de João. Mas como pessoa independente que é, reagiu mal aos primeiros sintomas de ciúme do marido. No início, discordava, discutia. Mas desde que João se descontrolou pela primeira vez, ela mede suas atitudes e palavras, exercendo uma subservência que não tem. Eu tenho pânico dela não ser sincera. Dela não ser sincera? Diferente daquilo que você me falou da sua história, tipo assim, eu tenho pânico de não saber alguma coisa. se ela sentir um desejo que for, eu quero saber. Porque você é um controlador de merda. Sim. Por isso. Você quer ter o controle da tua vida, só que você não tem o controle. Ninguém tem o controle da vida. Eu sei. Você quer ter o controle da tua e da tua mulher, inclusive. Você é, tipo, doente, sabe? Amor, já tô indo. Até mais tarde. Não vem me dar um beijo? Ai, peraí. Peraí, tô indo. Sabe quando você pega um bebê e joga pra cima? Um bebê de um ano de idade e joga pro alto? Ele gargalha porque ele tem certeza que na queda, alguém irá segurá-lo. Eu acho isso pra mim é confiança. Não. Por quê? Ele gargalha porque ele é um bebê e não sabe de porra nenhuma. Segura. Se ele continuar caindo, ele vai rir até ele cair no chão e se fuder. O que é confiança pra você, foguete? Cara, confiança é quando o traficante dá droga pro aviãozinho e sabe que se o aviãozinho fizer merda, ele vai se fuder depois. Só confiança. Tem um amigo meu, das antigas aí, que eu não vi há mó tempão, encontrei com ele essa semana. E aí o cara veio, me deu uma esperança assim, que ele veio falar de um contato quente assim, já na mesa mesmo da gravadora com o cara. Então assim, ele já me passou esse contato, que eu vou lá essa semana e cara, me abriu uma esperança, né? Porque assim, não é fácil não, gente, arrumar um negócio assim. E há muito tempo assim, eu tava totalmente, sabe, tava com foco em outra coisa mesmo. Então veio esse negócio e me abriu um, sabe, dá uma respirada assim. Ah, é? Já sonha o ânimo. Gravadora? É. Acho que a coisa mais difícil da vida hoje em dia é recomeçar, voltar. É, se você pensar, um artista na sua época, vivia como, né? Fazia show, televisão, rádio. Hoje em dia é o quê? Você tem que ter um Instagram com milhões de seguidores, você tem que ter um vídeo no YouTube lindo, sabe? Você tem que ter um Facebook bombado. O público, desculpa ser cruel falando isso, mas assim, é impressionante como assim, o fã que fala, o fã gosta de um artista, ele posta na internet. Tipo assim, é outra época. Acho que a coisa mais difícil é você falar assim, vou recomeçar. Não, olha só. É praticamente impossível. Chega, 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 pelo amor de Deus, olha só. Eu acho que você tá passando do ponto, João Pedro. Primeiro lugar, quem é você pra mandar alguém desistir de um sonho? Eu sou igual a você, igual a ele, igual a ela, só tô tendo uma opinião. Será que você não percebe? Não, não é igual a pessoa, mas eu sou uma pessoa que tem o direito de ter uma opinião. Não, olha só, você tá tendo a esperança de um artista, cara. Não se faz isso. Não se faz isso. Isso, não se faz isso. Não, é diferente. Você tá sendo muito duro, João. Olha aqui, olha aqui. A gente tem que ser duro, né? Essa coisinha aí de Facebook, você tá falando o óbvio. O óbvio. Mas é a realidade, é o que tá acontecendo hoje. Ah, na boa, olha só. É o que tá acontecendo hoje. O que tá acontecendo hoje, daqui a cinco minutos, já é velho. Isso é óbvio. Já é velho. Isso é óbvio. O óbvio, às vezes, é interessante e é importante você ouvir e ver o óbvio. É inútil nesse momento, olha só. Inútil por quê? Não escuta esse cara, não. Não escuta esse menino que ele não sabe o que ele tá falando. Faz o seguinte, não desiste, Francis. Olha só, pensa que a tua vida é uma escola de samba. E que eu vou tá lá na comissão de frente e o samba enredo vai ser o incrível sucesso da Volta de Francis. E eu vou cantar até um samba aqui, ó, pra esse menino aqui aprender, ó. Venha ver o baluarte da cultura popular. O grande Francis da Avenida de Escrever. Toda a beleza da canção vem me buscar. Vem trazer a poesia. Meu amor, vem me buscar. A alegria não vai me abandonar. E o Francis, e o Francis. Canta, meu povo! Venha ver o baluarte da cultura popular. O grande Francis da Avenida de Escrever. O grande Francis! Toda a beleza da canção vem me buscar. Vem trazer a poesia. Meu amor, vem me buscar. A alegria, alegria. Que lindo! Não vai me abandonar. E o Francis... E o Francis... Alô, minha bateria! Então nós vamos acompanhar um paciente em direção à depressão. Ação! Tem mais, eu discuti com a minha esposa por sua causa. Por minha causa? Sim, por sua causa. Ah, porque eu fui comentar com ela a sua história um pouco, pra saber o que ela pensava e ela... Ela é casada com dois homens, acredita? Mentira! Dois homens. Nossa, nunca conheci alguém casada com dois homens. Gays, né? E é pedagoga, dona de uma escola. Gays não, porque eles são casados com ela, eles são bi. Né? É, é difícil entender isso, mas... Gente, mas que ótimo! Mas o problema dela na terapia, que ela tem... O que que é ótimo? Você acha ótimo? Ué? Ela ser casada com dois homens. Você acha ótimo? João, deixa eu te falar uma coisa, cara. Essa mulher te ama pra caralho. Porque você é tão insuportável que só te amando muito mesmo. Então, como a gente fez lá na primeira sessão, no final da primeira sessão, vou pedir pra vocês pensarem, refletirem um pouco, fecharem os olhos, entrarem em contato, como vocês estão se sentindo agora, e resumir em uma palavra. Aqui eu acho que a gente deve uma coisa ao público pela proposta da série, que é realmente o público ter a oportunidade de ver claramente como a gente se sente, sem a gente querer ficar bem na fita, sem a gente querer ficar superficial e cool. Dizer realmente como é que foi o processo da gravação do terceiro. Tá muito difícil. A sensação que eu tenho é que, como se fosse o cavalo, perdi as mim. Tudo que nós conversamos e pontuamos que seria importante pro processo, tá me confundindo muito. Mas vamos tentar esclarecer. O João Pedro representa, na sua atitude tradicional, conservadora, rígida, uma ameaça a você que vive uma vida com dois maridos, portanto, no mínimo, diferente. Além disso, você pressente nele um perigo que a série vai mostrar que vai acontecer. Não há o que falar se eu resolver falar Minha voz Que costumava nos trair Vai querer falar Por nós E é como o espelho refletir E a imagem rir Da voz E a voz que a gente produzir Quebrar e rir De nós Quebrar e rir Quebrar e rir Quebrar e rir Quebrar e rir Tchau.